Não havendo mais moções a serem apreciadas, indaga o secretário se há requerimento para a deliberação. Senhor presidente, temos dois requerimentos. Sendo o primeiro requerimento de número 6, 2017, de autoria do vereador Charlie dos Passos, requer informações à Caixa Econômica Federal e ao Cresce São Paulo a respeito da situação das casas populares do programa Minha Casa Minha Vida, construídas em Tupã. Em discussão, requerimento de número 6, 2017, de autoria do vereador Charlie dos Passos. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovados por todos. Na sequência, temos o requerimento de número 7, 2017, de autoria do vereador Paulo Henrique Andrade. Requer informações ao prefeito municipal de Tupã e ao gerente da Companhia de Sanamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, a respeito do contrato SSE 133-08 e contrato de programa 115-08, firmado com a Sabesp. Em discussão, requerimento de número 7, 2017, de autoria do vereador Paulo Henrique de Andrade. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovados por todos. Não havendo mais requerimento, solicito ao secretário que proceda a leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Pastor Rudine. Gostaria que fossem consultadas as lideranças, assim como os vereadores, para que as indicações fossem votadas em bloco. É regimental e consulto os líderes das bancadas se concorda que as indicações sejam votadas em conjuntos. De acordo. De acordo, presidente. Sendo assim, coloco em discussão o plenário para que as indicações sejam votadas em conjuntos. Aqueles que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovados por todos. Sendo assim, coloco em votação, em conjunto, as indicações de número 169 a 204, 2017. Exaltando-se, então, a de número 100, excluindo a de número 193, arquivada, pedido do vereador, autor. Aqueles que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovados por todos. Aprovadas as indicações, passo a conceder a palavra aos vereadores inscritos. Solicito ao secretário que proceda a chamada do primeiro vereador inscrito. Vereador Amauri Sérgio Mortágua. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Senhor presidente, nobres parlamentares. Nós, ontem, realizamos aqui em Tupã o ato público que vem coroando todo um trabalho que está sendo realizado por 37 entidades, que nós conseguimos uma grande corrente, entidades de todas as naturezas, inclusive entidades assistenciais, que estão realmente lutando contra a reforma da Previdência Social. Eu gostaria de apresentar agora um vídeo que vai mostrar um pequeno resumo... Nobre vereador. Pois não. Gostaria, senhor presidente, como eu sou o próximo vereador inscrito, eu já estarei concedendo o meu tempo ao nobre vereador para concluir o seu raciocínio e passar os seus vídeos, para que não fosse interrompido já os meus 10 minutos passando para o nobre vereador. Sendo assim, peço que, então, em vez de 10 minutos, 20 minutos, que não seja interrompido o uso da tribuna pelo vereador. Eu quero agradecer ao pastor Rodinei pela sessão do tempo. Muito obrigado, pastor. Vamos, então, ao primeiro vídeo que fala do processo de ontem. A nossa população é contra, sim, essa PEC 287. A Frente de Entidades Tupaenses pela Defesa dos Direitos da Aposentadoria realizou, na manhã de domingo, 12 de março, um ato público para protestar contra a PEC 287-2016, que trata da reforma da Previdência proposta pelo governo federal e que hoje tramita na Câmara dos Deputados. O que é que o governo está propondo? Ele está propondo uma média de todas as suas contribuições. Todas, a vida inteira. Então, aquela que você ganhou pouco e tal, vai somar tudo. Depois de somar tudo, vai dividir por tudo. E aí, a sua média é 50% do valor. É metade do valor da média, que já vai ser uma média pequena. Nós já pedimos que fosse feito um fundo da Previdência Social. Não! Ninguém faz! Só dizem isso. Eu me incumbi de passar para vocês informações, para vocês passarem para os seus familiares, para os seus amigos, do que realmente está acontecendo. Porque isso vocês não vão ver na televisão. Então, é preciso que a gente combata aquilo que o governo vem dizendo. Com concentração na Rua Imoré, a esquina com a Tamuios, a população tupainse e dirigentes sindicais de todo o Estado de São Paulo, protestaram para que seja ampliado o debate sobre os prejuízos que a proposta oferece, unir forças e sensibilizar os deputados para que votem contra a PEC. Como comerciário dessa cidade, há 18 anos, a gente é contra a PEC 287, esse governo, e agradecer ao Maurício por todo esse empenho, por tudo que ele luta por esse povo, por os trabalhadores. Como assim? Não aceito. Eu trabalho desde os meus 16 anos. Eu não vou conseguir me aposentar. Isso é um amizade. Nós, jovens, seríamos os mais prejudicados no futuro, principalmente nós, mulheres. Nós, como jovens, estamos lutando pelo nosso direito. Eu acho que a população, o povo do Brasil em geral, tem que se manifestar, para não perder esses direitos, que é o direito da nossa aposentadoria. Eu quero aposentar, eu quero o meu direito. E venho ver esse desfecho dessa PEC 287 como uma coisa cruel para todos os trabalhadores. Entra governo, sai governo, agora esse novo governo, então, querendo fazer um assalto, entendeu? Justamente em cima dos trabalhadores. O povo unido jamais será vencido. É isso aí. A frente de entidades tupaenses pela defesa dos direitos da aposentadoria recolheu as assinaturas dos presentes para demonstrar a insatisfação popular aos parlamentares. O vereador Eliezer falou em nome de todos os vereadores da Câmara Municipal de Tupã. O presidente da Fê Comerciários da UGT São Paulo, etupainse Luiz Carlos Mota, falou na manifestação e se posicionou em defesa dos trabalhadores da cidade e de todo o Brasil. Então, minha gente, nós temos que ter essa consciência. A Mauri e autoridades que se fazem aqui presentes. Nós temos vereadores, eles fizeram questão de vir aqui hoje. Pessoal de Sorocaba, de Mogi das Cruzes, de Jundiaí, de Presidente Prudente. Pessoal que veio aqui ver esse ato para que a gente possa levar isso para todo o estado de São Paulo. Aqui falaram de alguns deputados, de alguns candidatos que tiveram voto. E eu tive voto aqui em Tupã. E quero dizer para vocês que não fui eleito, mas estou de primeiro suplente do PTB. Hoje estou em outro partido. Mas gostaria de ouvir de vocês aqui. Vocês são a favor ou contra essa reforma da Previdência? Aquele que são contra, levanta a mão. Quero dizer que votar do lado de vocês lá em Brasília, porque também sou contra. E como primeiro suplente do deputado federal, nós temos acesso à Câmara Federal. E estaremos levando a voz de Tupã lá no Congresso Nacional. E como disse a Mauri, o ano que vem nós temos eleições. E nós vamos ter que dizer quem votou a favor e quem votou contra a sociedade brasileira. E vou dizer que estarei do lado de vocês lá em Brasília. Conte comigo, porque Tupã vai ser hoje história do movimento nacional do país. Muito obrigado. Com o apoio de 37 entidades, nós realizamos aqui em Tupã uma manifestação popular na manhã desse domingo contra a reforma da aposentadoria, contra a reforma da Previdência Social em defesa da aposentadoria. Foi um evento muito grande que a gente conseguiu reunir. Hoje nós sabemos a dificuldade de reunir as pessoas. Nós conseguimos reunir as pessoas, conseguimos reunir todas essas entidades. E além disso, nós estamos fazendo um abaixo-sinado que será levado à Brasília. De que a população de Tupã vai à luta, está lutando contra essas medidas para que a reforma da Previdência Social não seja aprovada da forma como ela está. Para que a gente possa, então, eliminar toda essa perversidade, toda essa maldade que tem contra a nossa população. O povo de Tupã está de parabéns por ter realmente participado. Terminado aqui o ato em repúdio à reforma da Previdência. Parabenizar as entidades, essa união das entidades aqui de Tupã. Parabenizar a população que aqui esteve presente. Eu acho que essa é a nossa função. Orientar a população tupãense o que é essa reforma da Previdência. A essa população que aqui esteve hoje nesse ato, que converse com seus amigos, os seus vizinhos, os seus familiares. Conscientize eles do que é essa reforma da Previdência. Os malefícios que vão fazer. Então nós estaremos defendendo vocês lá em Brasília. Com atos em São Paulo, atos em todo o Estado de São Paulo. Mas também em Brasília. Convencendo aos deputados a não votarem. Como também estaremos permanentemente em vigília à Câmara Federal, ao Senado Federal. Defendendo esse povo que aqui veio hoje. Como também defendendo toda a população do Estado de São Paulo. Muito obrigado e um grande abraço a todos vocês. O jogo unido jamais será vencido. O jogo unido jamais será vencido. Obrigado, tupã. A luta continua. Esse vídeo já correu o Brasil todo. Já está nas mídias. E nós podemos dizer com muita satisfação que nós estamos nos tornando uma referência nessa luta contra a reforma da Previdência. Recebemos hoje várias ligações, vários comunicados de pessoas que estão querendo realizar da mesma maneira como realizamos aqui em Tupã. E eu quero agradecer esta Câmara Municipal que aprovou a moção 22-2017 que foi a primeira moção aprovada por Câmara Municipal no Brasil e que também acabou sendo compartilhada e copiada em inúmeras câmeras do Brasil inteiro. Não só do Estado de São Paulo, como do Brasil todo. Cumprimentar os 15 vereadores pela aprovação e também, em especial, cumprimentar os 12 vereadores que estiveram no domingo, o Eliezer, o Charles, o Alexandre, o Gilberto Neves, o Cabo Castilho, o Eduardo Aquira, o Ninha, o Renan Pontelli, o Meirelles, o Rudinei e a viradora Thelma. Mas esse aqui vos fala. Então nós tivemos... Imagino que foram por algum problema que os impediu, porque nós tínhamos certeza de que todos estariam lá. Então nós tivemos a presença de 12 vereadores, o que também foi notado por aquelas lideranças que vieram de outras cidades que falaram realmente sobre essa unidade. E a participação dos vereadores, eu reputo como a coisa mais importante de todo esse movimento, claro, a unidade de 37 entidades, a participação, mas nós temos um trabalho fundamental, porque nós, vereadores, somos o hélio de ligação entre a população e os deputados federais. Os deputados federais procuram os vereadores na cidade. Então nós precisamos realmente falar com os deputados federais para mostrar para eles qual é a posição do nosso povo de Tupã. Nós temos a relação, apresentamos lá para a população de todos os deputados federais que tiveram votos aqui em Tupã. E é muito importante esse trabalho dos vereadores, porque, como eu disse, nós somos essa ligação. Eu sou do partido do PR, indo à Brasília, já conversei com dois deputados do meu partido, dois deputados federais, o Tiririca e o Capitão Augusto, e os dois já disseram que vão votar a favor do povo. Não sei qual é a posição do partido. Imagino que o partido vai tomar uma posição a favor do governo, não a favor do povo. porque hoje o meu partido tirou um deputado do Paraná da comissão especial, porque esse deputado do Paraná, na comissão, se manifestou a favor dos professores e se manifestou a favor do povo contra a mudança da reforma previdenciária. Mas nós temos tradição, dentro do partido do PR, de que mesmo o PR fechando questão, os deputados são independentes. Isso já aconteceu no ano passado, quando da votação de salário mínimo e de outras medidas, que esses deputados, um deles o Tiririca, voltou realmente contra a orientação do partido a favor da população. Então, se nós levarmos a eles essa preocupação da população, essa opção da população, sem dúvida alguma, nós estaremos dando base, sustentação, para que eles votem a favor da população, independente da orientação partidária. Eu gostaria de apresentar agora, a título de ilustração, um senador da República, que já foi governador do Estado, que deu uma entrevista numa universidade no Paraná, o senador Roberto Requião, que ele esclarece bastante essa situação que nós estamos batalhando por ela. Olá, estamos ao vivo aqui no Facebook da KTV com o senador Roberto Requião e vamos falar um pouco a respeito da reforma da Previdência, tema de debate, hoje na União Oeste, em Cascavel. Senador, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. qual a importância da população saber um pouco dessa reforma da Previdência, debater, discutir esses assuntos também aqui na região do Paraná? Bom, o importante é saber o que acontece para evitar que aconteça. Que não há uma reforma da Previdência em andamento no Brasil, há uma destruição da Previdência para introduzir a Previdência privada e Previdência paga que seguramente será administrada pelos grandes bancos nacionais e internacionais. É um crime que se comete contra a população e sobre o pretexto de que a Previdência tem déficit. Não tem déficit. A Previdência brasileira é altamente superavitária. O que eles estão pretendendo é uma mudança na estrutura da economia e do Estado brasileiro. É o Estado mínimo a proposta deles. Eles querem acabar com o Estado social. O Estado social é o Estado que se preocupa com o direito das mulheres, do trabalhador, com o meio ambiente. é o Estado que respeita as pessoas. Eles querem instituir o Estado mínimo e a barbárie econômica prevalecendo sobre a solidariedade no Brasil. É um projeto que fracassou no mundo inteiro. A Inglaterra abandona o Brexit, sai através do Brexit, abandona a União Europeia porque não suportava mais a prepotência dos bancos alemães. na Itália o primeiro-ministro perde uma eleição porque propõe a hegemonia do capital financeiro sobre os interesses sociais do Estado italiano. A Espanha há mais de um ano não consegue montar um governo estável. A Grécia quebrou. E o Trump, o Donald Trump ganha eleição nos Estados Unidos se opondo ao domínio do capital financeiro que estava desempregando de uma forma brutal os trabalhadores norte-americanos. mas aqui no Brasil ou por uma ilusão ideológica ou porque são realmente mandaletes do capital por suborno e corrupção querem impor um projeto desta natureza. É um projeto que passa por um tripé muito conhecido na Europa. É a precarização do Estado e o poder passado ao Banco Central ao capital financeiro. É a precarização do Parlamento que passa a ser financiado por interesses econômicos e os parlamentares não respondem mais a sua ideologia ao seu programa aos seus partidos mas apenas obedecem a quem lhes paga a campanha. E a precarização do trabalho o fim da CLT o fim da aposentadoria que coloca os trabalhadores de um país num regime de semi-escravatura. Isso é rigorosamente inaceitável. Além desses que você já citou quais são os principais pontos negativos da reforma da Previdência na sua opinião? Ela é inteira negativa. O ponto negativo é que não é uma reforma. Eles querem acabar com a Previdência Social sob o pretexto de que há um déficit. Não há déficit. A Previdência é ampla. Você tem a aposentadoria dos trabalhadores que trabalham na iniciativa privada que é sustentada por descontos na sua folha de pagamento e um pagamento dos seus patrões. você tem a aposentadoria do trabalhador rural que ela não depende da contribuição é um movimento de solidariedade do Estado brasileiro e que é sustentado não com o dinheiro das contribuições de patrões e empregados mas com tributos do Estado. De uma forma geral é o PIS-PASEP ou o COFINS a contribuição sobre o lucro líquido das empresas e em determinado momento foi também o CPNF. ela é financiada dessa maneira ela não é contributiva e o déficit que existe hoje que pode ser calculado que eles admitem que exista é na aposentadoria dos militares e tem as aposentadorias do Ministério Público dos parlamentares dos juízes essa sim que passa a ser altamente deficitária porque não há contribuição do Estado há só um desconto e ela é integral mesmo que o sujeito tenha recebido um salário por um tempo curto um espaço curto de tempo então o que eles querem é garantir uma receita para pagar a dívida pública interna e externa em cima do corte do direito dos trabalhadores é um verdadeiro horror você veja o que eles estão pretendendo fazer com o Brasil eles querem transformar o Brasil num produtor de commodities agrícolas e minerais então eles querem vender a nossa terra para estrangeiros para fundos de pensão para gente muito rica que irão plantar o que? soja milho e algodão isso já anarquiza o controle do preço do algodão mas essa gente já tem dentro do Brasil uma área maior do que a Suíça acaba tendo um espaço fantástico e em determinado momento colocam um muro e não deixa o mais brasileiro entrar agora esse tipo de agricultura intensiva e mecanizada ela não emprega ninguém pelo contrário ela desemprega porque ela é mecanizada porque ela é com uma tecnologia intensa e vai ampliar o problema do desemprego dos brasileiros qual é a proposta deles para isso? qual é o plano B? eles querem liquidar a CLT acabar com a aposentadoria diminuir os salários e viabilizar uma redução de impostos que atraia capitais financeiros do mundo para investir no Brasil mais ou menos como fizeram na China pouco imposto mão de obra escravizada e lucros simplesmente fantásticos mas é exatamente isso que forçou a saída da Inglaterra do mercado comum europeu isso que derrotou o primeiro ministro da Itália isso que viabilizou a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos porque ele se manifestava a favor do capital produtivo e contra o capital financeiro por parte de uns é uma ilusão por parte de outros é corrupção senador obrigada então por passar os detalhes fica o convite para quem quiser participar então do debate é na Unioeste a partir das 19h30 nós queremos dizer que a nossa luta não terminou com o ato público realizado domingo nós estamos percorrendo abaixo assinados por todo o município de Tupã e isso será feito até na próxima segunda-feira no dia 20 porque há um calendário na Câmara dos Deputados onde se estabelece a tramitação desse projeto e amanhã é o último dia das emendas então as emendas poderão ser feitas na Comissão Especial até amanhã depois será feito o relatório do relator será votado na Comissão e posteriormente então seguirá para o plenário então quando for a época desse projeto ser votado no plenário da Câmara dos Deputados nós já devemos estar lá com o abaixo assinado nós vamos entregar o abaixo assinado a duas grandes lideranças uma no Senado uma na Câmara dos Deputados e ao deputado mais votado aqui em Tupã então nós elevaremos três três cópias desses abaixo assinados para entregar então inclusive os vereadores que estão nos ajudando que estão ajudando a população nós gostaríamos que recolhesse até segunda-feira da semana que vem todos esses abaixo assinados para que a gente pudesse seguir quanto tempo ainda me resta 3 e 30 além de todas essas pessoas que nós apresentamos os artistas também estão se manifestando então nós vamos apresentar um vídeo na verdade com áudio do Wagner Wagner Moura ator da Globo um dos atores mais consagrados do Brasil que ele vai explicar a previdência a reforma da previdência social se você quer receber aposentadoria algum dia esse vídeo é para você o governo Temer enviou para o Congresso um projeto que interessa apenas aos donos do dinheiro do país e que ataca duramente os trabalhadores eles querem acabar com o direito a aposentadoria para milhões de brasileiros e brasileiras é o que estão chamando de reforma da previdência é melhor entender essa reforma agora porque em breve ela pode custar muito caro a proposta de Temer tem vários ataques aos nossos direitos vamos ver os três principais primeiro eles querem aprovar a idade mínima para a aposentadoria aos 65 anos e isso num país onde muitos morrem antes disso a expectativa de vida em várias regiões do norte e nordeste está abaixo dos 65 anos nas periferias das grandes cidades também em São Paulo por exemplo bairros como Capão Redondo São Mateus Grajaú e tantos outros tem média de vida menor que 65 anos assim vão transformar o INSS numa funerária as pessoas vão se aposentar num caixão e essa proposta ela vem logo de Michel Temer que se aposentou aos 55 anos de idade ganhando mais de 30 mil reais a maior parte dos deputados e senadores que podem aprová-la também se aposentam cedo e cheios de privilégios segundo querem igualar a idade da aposentadoria de homens e mulheres isso é uma tremenda injustiça a maioria das mulheres brasileiras tem a chamada dupla jornada trabalham fora e depois em casa cuidando dos filhos e das tarefas domésticas o Brasil ainda é um país machista e a maior parte dos serviços domésticos infelizmente sobra para as mulheres com esse acúmulo de trabalho é justo que as mulheres se aposentem antes como é hoje a reforma da previdência quer acabar com esse direito agora se prepare para ouvir essa terceiro querem exigir 49 anos de contribuição com a previdência para que você possa ter aposentadoria integral hoje são 25 anos quase a metade e veja não são 49 anos de trabalho são 49 anos de contribuição quem trabalha por conta própria ou sem registro não conta se ficar desempregado esse tempo também não conta ou seja para alguém se aposentar com salário integral aos 65 anos tem que começar a trabalhar aos 16 anos com carteira assinada e permanecer assim até os 65 não pode ficar desempregado e nem deixar de contribuir nenhum dia é possível isso? na prática isso representa o fim do direito da aposentadoria para a maior parte da população brasileira e uma redução drástica da aposentadoria dos que sobrarem essa proposta já está no Congresso Nacional eles querem votar isso rápido nas próximas semanas para não dar tempo na população entender o que está acontecendo e conseguir se mobilizar e isso não pode acontecer junte-se a essa luta ligue e mande mensagens pelas redes sociais para o seu deputado e senador venha para as mobilizações do povo sem medo em defesa da aposentadoria e dos nossos direitos ainda dá tempo antes que acabe com o nosso futuro aqui está o povo sem medo de lutar para encerrar eu quero agradecer portanto a participação de todos os vereadores e ressaltar a importância do nosso papel nessa luta porque a população não tem acesso de fato a todos esses fatos como nós pudemos ver no domingo para que realmente a gente possa lutar em favor da nossa população muito obrigado solicita ao secretário que chame o próximo vereador escrito vereador Osmídio Fonseca Castilho vossa excelência terá até 10 minutos Boa noite a todos cumprimento a todos os presentes os internautas aqueles que estarão e que estão nos assistindo pela TV câmera com a graça e a paz do nosso mestre maior Jesus Cristo Nazareno continue a estar com vós outros glórias a Deus a palavra do Senhor nos exorta no livro de Lucas capítulo 1 versículo 37 que nada é impossível para Deus eu sempre digo que um não eu já tenho eu vou atrás do sim nada é impossível para Deus e nada também é impossível para aquele que crê no nosso mestre Jesus Cristo Nazareno eu quero parabenizar aqui o professor Mauri por essa iniciativa e quero dizer a ele também que estamos juntos nessa caminhada não é eu sempre digo que juntos somos fortes e também pegaram uma carona aqui nas palavras do professor Ari que ele disse que os professores estão há três anos sem receber aumento a polícia militar e a polícia civil também faz quatro anos sem aumento quatro anos sem aumento o pessoal da saúde cinco anos sem aumento e em alguns lugares os seus salários atrasados não é fácil então nós parlamentares temos que olharmos com bons olhos saúde educação e segurança juntos somos mais do que fortes eu quero eu fiz aqui duas moções uma a primeira é para o meu amigo doutor Luiz Antônio Raui delegado de polícia seccional que pelo seu trabalho muito bem desenvolvido deixo a ele os meus mais sinceros e efusivos agradecimentos e no nome dele e de todos os policiais civis que trabalham diuturnamente em prol da segurança pública de nossa cidade então fica aqui a minha homenagem ao meu querido amigo doutor Raui que esteve juntamente comigo no dia 7 de março no deste ano em entrevista aos nossos amigos da TV Câmara falando sobre o trabalho da polícia civil que juntamente com a polícia militar vem realizando um trabalho muito eficaz eu sempre digo que juntos todos somos fortes e a polícia militar e a polícia e a polícia civil nós trabalhamos juntos conhecemos o o doutor Raui na época de carcereiro não é verdade? carcereiro depois escrivão não é doutora? depois delegado e agora delegado seccional diga-se de passagem que se ele não foi o melhor delegado seccional que já passou por Tupan é um dos melhores então por isso aqui fica a minha homenagem e essa moção que nós fizemos agradeço aos senhores por ter aprovado essa moção e que fiz com muito orgulho ao meu amigo doutor Raui a segunda moção é para o pastor Reginaldo Porto da Igreja de Deus no Brasil que no último final de semana ele fez ali um trabalho de avivamento nessa noite nós ouvimos hinos que foram louvados ao mestre Jesus Cristo o Nazareno e eu sempre digo que só teve um que derramou seu sangue puro carmezim na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade o seu nome é Jesus Cristo o Nazareno não é placa de igreja não é pastor não é padre mas foi o Senhor Jesus Cristo o Nazareno o id id no imperativo igual foi dito aqui nessa noite então nada mais justo do que essa aprovação nessa noite a essa moção a esse grande homem de Deus que o caráter não muda o dinheiro não compra que é o pastor Reginaldo Porto também fizemos duas indicações uma dela nós possuímos o museu tropeiro de nossa cidade estância turística que hoje está ao comando do meu amigo eu falo meu amigo porque estivemos 11 anos ali no patrulhamento rural meu amigo Ranguinho né e a nossa petição é para que seja feita o encalçamento em torno do museu estive lá com a tv câmera claro pude notar que realmente precisamos dessa pequena reforma por isso peço ao senhor prefeito nós fizemos essa indicação por quê nós temos ali um acervo de pelo menos duas mil peças para que os senhores saibam ali tem a cabeça de um boi e também tem uma canga a qual e aonde esse boi puxar essa canga o Nanguinho tem um jornal presidente de 1875 jornal esse número um do estadão que na época chamava-se província do estado e esses dois mil acervos ali tem pelo menos quase duas mil pessoas que doaram esses acervos ali nós temos celas de mil e novecentos mil e novecentos e catorze então é uma obra rara que nós temos e nós temos a certeza que em breve estará será concluído esse museu do trupeiro que a qual e aonde quem são os maiores beneficiados nós a população de Tupã muitas cidades não tem o acervo que nós temos e lá naquele lugar os nossos acervos aquelas peças antigas os materiais ali temos materiais até de bronze e se nós demorarmos um pouco mais iremos perder esses materiais a minha segunda indicação é estivemos visitando o EMEI Odinir Mayani a pedido da diretora e ficamos sabendo que existe hoje um problema com os ares condicionados no local no mandato anterior foram instalados dois ares por sala num total de 28 ares porém não existe nenhuma rede elétrica nos locais e com essa existência os ares não estão em funcionamento as nossas crianças dependem então de um ventilador que nem sempre dá conta do calor excessivo estivemos ali olhando fiz questão de ir nessa escola e era de manhã Paulo e era de manhã presidente 28 ares instalados alguns diga-se de passagem até em vólogo em plástico colocados mas não instalados desde 2016 de janeiro de 2016 imagine os senhores na parte da tarde o quanto que aquelas crianças sofrem então aqui a nossa indicação para que seja instalados esses ares condicionados nessas salas nós temos os ares só falta colocar os fios e instalar esses ares condicionados era isso presidente que eu tinha que argumentar agradeço por essa oportunidade questão de ordem presidente questão de ordem vereador Paulo Henrique gostaria de saber quantos são inscritos ainda na tribuna para saber até que hora vai a sessão hoje ainda mais oito inscritos para a tribuna o expediente termina às 10h14 solicito a prorrogação da sessão é regimental consultas lideranças para que a sessão seja prorrogada por até 30 minutos de acordo senhor presidente de acordo presidente sendo assim coloque em votação os vereadores concordam que a sessão expediente seja prorrogada por até mais 30 minutos aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão aprovados por todos solicito ao secretário solicito ao Paulo Henrique que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra já que eu sou próximo inscrito então desculpa ao vereador Paulo Henrique é o próximo então que ele faça uso da palavra a sessão tem 10 minutos boa noite boa noite presidente boa noite segundo secretário boa noite nobres vereadores aqui presentes população que ainda nos prestigia aqui borracha sempre vindo prestigiando muito obrigado pela presença o que me traz aqui hoje é falar um pouquinho da indicação agradecer aí aos nobres vereadores a indicação que eu fiz em relação a indicação 204 indicou o prefeito que faça um olhar sobre a rua irmã Amália próxima rua Irene Camargo Gomes é a única rua que ficou sem asfaltar está com paralelipipto ainda são cinco casas que estão ali vira e mexe eles têm muitas dificuldades em relação ao mato que cresce entre os paralelipipitos então gostaria de ver junto ao prefeito junto com a secretária que não esqueça dessa rua que pelo que eu vi parece que foi esquecida e ficou faltando o recap dela mas o que me traz mesmo aqui é hoje vendo o nobre vereador Charles usando o direito do vereador de requerer algumas informações usei essa ferramenta e também requeri hoje através do requerimento que eu fiz junto aos nobres número 7 a Sabesp para entender como se encontra hoje o contrato com a nossa cidade as questões que foram levantadas é que em 2008 foi feito um contrato junto com a Sabesp através do plano municipal de saneamento que ela deveria executar esse contrato foi firmado em 2008 e ele tem aberto por ano os investimentos que a Sabesp tem que fazer a nossa cidade não tive alguns acessos a algumas coisas e hoje corri atrás do tribunal de contas mas já tinha feito o requerimento de algumas informações só para vocês saberem as informações solicitadas quem nos assiste hoje pela TV Câmara quais os investimentos realizados no município durante a vigência do corrente contrato de programa tais investimentos são superiores ou deficitários em relação ao cronograma de investimento se houve perfuração de algum poço de abastecimento durante a vigência do contrato houve entrega para a administração municipal dos relatórios de desempenho e quais os funcionários analisaram e aprovaram o seu conteúdo definido ou não o cumprimento das metas qual o percentual das redes de água e esgoto que estão georreferenciados e remanejados para os passeios e a Secretaria de Saúde também se está acompanhando a qualidade da água servida e o despejo do esgoto tratado hoje na nossa cidade fui para o Tribunal de Contas hoje em Andamantina e fiquei estarecido com algumas informações que o próprio Tribunal de Contas apontou isso em 2013 e onde ele usa até a Agência Reguladora de Saneamento do Estado como embasamento falando que em 2013 eles fizeram 2,73 abaixo porém quando você soma o acumulado do investimento que deveria ter sido feito até 2013 com o realizado nós temos um eu tive o desprazer de saber que infelizmente a Sabesp investiu apenas 21% daquilo que tinha proposto na assinatura do contrato estamos dizendo que ela deveria ter sido investido já corrigidos pelo IGPM pelos índices que regem um contrato R$ 77.570.000 e infelizmente a nossa Sabesp até o ano de 2013 dado da agência investiu somente R$ 15.929.000 eu sempre sou da opinião que nós temos que ouvir os dois lados então requeri hoje agradeço a todos os nobres vereadores aqui que aceitaram para entender esses números porque tenho certeza que o investimento de R$ 50.000.000 mais ou menos que estão faltando um pouco mais faria uma total diferença para a nossa cidade porque esse investimento não ficaria só da Sabesp mas esse dinheiro circularia na nossa cidade teríamos dinheiro a mais no comércio dinheiro a mais rodando entre a gente entre as pessoas que aqui vivem e com certeza estaríamos executando aquilo que foi combinado se aquilo lá atrás não era o porquê que não está sendo executado na ponta e a explicação disso para que tenhamos a certeza que aqui agora acompanhamos de perto todos os contratos que são firmados volto aqui e ressalvo mais uma vez o Charles que o requerimento que ele fez em relação às casinhas é de extrema valia porque o que eu mais escuto hoje é que tem muito muito morador que ganhou essas casinhas e vendeu com um contratinho de gaveta para terceiros que estão lá usando aquilo através de aluguel de receita e as vezes se você pergunta lá o nome é notório você consegue descobrir quem são essas pessoas não precisa de investigação não precisa de nada o que nós precisamos é que a Caixa Econômica Federal faça valer aquilo que é de direito que a pessoa que ganha a casa use a casa não use aquilo como um trampolim para vender ou para alugar para terceiros acho que esse é o real papel nosso é entender e ajudar o executivo a cobrar das empresas que vêm aqui para Tupã que elas executem sim aquilo que foi combinado não estamos aqui para brigar com a Sabesp ou nada mas simplesmente entender e entender qual é a posição delas porque através disso nós vamos poder tomar nossas decisões mais uma vez agradeço a todos aqui presentes e principalmente e ficamos no aguardo que a prefeitura junto com a Sabesp nos retorne e nos diga se isso aqui mesmo continuou assim ou se realmente isso piorou porque pelo que eu vi depois de 2013 eu não vi nada de muito que realmente falasse que o investimento foi aumentado em relação a Sabesp em relação a nossa cidade mais uma vez obrigado e fiquem com Deus uma boa noite solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito vossa excelência vereador Walter Mourinho no penhas convido o vereador Paulo Henrique para que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra nobre vereador terá até 10 minutos para uso da explanação só 10 viu senhor presidente senhor secretário senhores vereadores população que nos prestigia na noite de hoje a todos que nos acompanham através da TV Câmara internet nosso muito boa noite senhor presidente eu vou iniciar também sobre a questão da previdência algum tempo atrás eu usei esse microfone e a tribuna para falar sobre a questão da previdência nós tivemos em Brasília logo que a PEC começou a ser divulgada conversamos com alguns deputados deputados do meu partido e também de outros partidos e naquela ocasião nós já se colocávamos contra essa PEC porque nós já vimos que realmente essa PEC vai tirar todos os nossos direitos principalmente das pessoas mais carentes então lá nós já se posicionava infelizmente conversamos com alguns deputados deputados estes também da nossa região que são favoráveis a essa PEC que é um absurdo e nós já se posicionávamos então contra hoje eu vinha também para colocar o vídeo do do Requião que é o foi governador do estado do Paraná que hoje é senador e muito bem colocado pelo vereador Amaury e muito sábio as palavras do senador isso é uma ladroeira professor Ari ex-vereador trabalhei com ele aqui nessa casa e admiro muito e quando ele disse que essa PEC ela ela pode ser reformada ela pode ser melhorada eu discordo eu discordo essa PEC ela não pode passar essa PEC é um absurdo é uma aberração nós percebemos que nas últimas campanhas as campanhas foram financiadas pelas empreiteiras e nós estamos vendo aí que essas empreiteiras todas a maioria delas estão aí na Lava Jato na corrupção muitos presos e que nessa eleição vindoura agora do ano que vem eles não vão financiar a campanha mais dos deputados eles não vão mais financiar a campanha de governadores presidente porque não tem mais como porque hoje vai estar tudo focado inclusive a polícia federal focado por essas empresas e como que você vai fazer uma campanha de um governo de um deputado só através dos bancos isso é um golpe as campanhas que vão vir vai ser todas financiadas pelos bancos particulares é uma máfia e vou dizer mais essa PEC já foi muito bem estudada lá sabendo que ia ter uma gordura para queimar sabendo que ia ter manifestação popular e que aqueles deputados aqueles senadores que estão concordando com isso sabem que vão queimar um pouco da gordura mas que essa PEC pode passar e se ela passar os grandes beneficiados são os bancos particulares porque vai todo mundo correr para fazer as suas aposentadorias porque ninguém mais vai se aposentar e eles vão financiar essas campanhas e falo mais claro que ressalvo aqui alguns sindicatos como nós temos aí o Amaury a frente mas muitos sindicatos associações estão por trás dessa baderna dessa vergonha que foi acertado com deputados que fazem parte muitos fazem parte de associações muitos fazem parte também de sindicatos estão lá e fizeram esse complô isso é um complô contra a população brasileira é uma vergonha o que nós estamos passando no nosso país como foi falado aqui pelo professor Ari como foi falado aqui pelo Amaury como foi mostrado aqui no vídeo ninguém vai se aposentar integralmente claro que se respeitou a polícia o magistério não vão se mexer como o Ari falou aliás desculpa a questão da polícia a questão muitas vezes aí do juiz eles não vão mexer isso aí evidentemente é uma classe muito mais forte mas vai mexer com o assalariado aqui foi falado há pouco não sei se é pelo pelo o Ari ou pelo Amaury acho que se não me engano foi o Ari que falou sobre a perspectiva de vida nós Estado de São Paulo temos uma evidentemente que lá no Nordeste é outra muito mais baixo mas só que a mesma aposentadoria vai ser aqui vai ser lá e aquelas pessoas já morrem de fome hoje e sobrevive de um salário mínimo que vai ser cortado muitas vezes por 70% 50% então é uma vergonha e eu não acredito que essa PEC ela esteja conserto ela tem que ser totalmente contrário e digo mais como foi falado nessa tribuna vamos acompanhar os nossos deputados senadores o Requião se eu não me engano é do PMDB eu acho que é do PMDB se eu não me engano e ele se pôs contra e nós temos que fazer a mesma coisa se o seu deputado do seu partido ele é favorável você tem que dizer não a ele você tem que dizer não ao seu deputado porque é uma vergonha e nós vamos com toda certeza nas próximas eleições guardar muito bem os nomes desses deputados desses políticos que estão a favor dessa vergonha que é essa PEC que nós não podemos de jeito nenhum trabalhar contra parabenizo aí ao Amaury pelo todo trabalho que foi feito eu estive acamado desde sexta-feira não pude estar presente mas eu tenho certeza absoluta que não só que Tupã o Brasil inteiro está indignado com essa PEC também senhor presidente na noite de hoje eu apresentei três indicações quero agradecer a aprovação dessas indicações e meu tempo é curto mas eu vou falar rapidinho sobre elas eu fiz uma indicação aqui para o nosso prefeito e também para o deputado André Soares que é do meu partido e nós estamos aí solicitando verbas para que nós possamos aí nós temos a estrada TUP 440 que ela liga ali a Sabesp até o aeroporto nós temos ali uma estrada de terra onde nós temos várias chacras ali no aeroporto em que o pessoal tem que ir muitas vezes ali pelo arco-íris porque ali é a estrada de terra onde pega da Sabesp ali do tratamento da Sabesp até lá então ali nós temos que levar o asfalto porque nós tiramos o tráfego o trânsito lá da vicinal do arco-íris Tupã e fica mais próximo da cidade e com certeza outros loteamentos já estão saindo aí e vai ter outros loteamentos então nós estamos buscando aí recurso para que nós possamos asfaltar aquele pedaço ali que liga ali do tratamento da Sabesp até as chacas do aeroporto depois também fiz outra indicação essa indicação também eu fiz aí ao Ricardo prefeito ao deputado federal do meu partido Jorge Itadeu e também o André Soares do DEM também que é deputado estadual nós estamos solicitando 400 mil reais para que nós possamos estar aí fazendo uma reforma do ambulatório de saúde mental que é localizado aqui na Tapuias 530 quem esteve ali ou pode passar sabe que está numa situação precária eu falando com o Ricardo nós visitando aí o Jorge Itadeu em Brasília ele acenou para que ele pode estar liberando esse recurso para Tupã e naquele mesmo momento conversando com o deputado nós fizemos então esse pedido o Ricardo estava presente juntamente com o Caio e oxalá que esse dinheiro possa estar vindo para Tupã também fiz uma outra indicação e essa indicação não vou ter tempo para mostrar aqui é com relação a coleta de lixo feita em algumas cidades poucas cidades mas Paulínia tem essa coleta é uma coleta que ela fica no subsolo ela fica no subsolo por exemplo tem aí o projeto da Tamuios ou vai mexer em qualquer outra via então esse projeto os contêineres pequenos ele fica abaixo o subsolo ele fica ali só com o guindastre do carro do próprio carro que recolhe que pega e elevanca e isso ele fica ali é separado os resíduos plástico enfim orgânico e isso aí está acontecendo em algumas cidades do Brasil em outros países já existe ele ele diminui o custo mais de 30% não entope os bueiros porque ele vai ficar próprio para isso e numa próxima sessão eu vou passar aqui as fotos como que funciona isso já falei também com o Ricardo agora está indo para ele se nós pudermos quando construir nossas ruas ou reformá-las que a gente possa estar implantando esse sistema que é um sistema que vai acontecer com toda certeza num futuro próximo então senhor presidente agradeço o tempo e encerro minhas palavras muito obrigado solicito que o nobre vereador Walter Moreno retorne à mesa dessa câmara sinto ao secretário que chame o próximo vereador escrito vereador Charles dos Passos vossa excelência terá até 10 minutos senhor presidente membros da mesa nobres pares população que nos acompanha aqui em casa através da tv câmara e também pela internet nosso sincero boa noite eu queria começar parabenizando o professor Ari Neves que eu conheço há vários anos inclusive fiz cursos de português e oratória e ele continua engajado e batalhando pela classe dos professores que a educação realmente é a base da nossa sociedade eu queria então parabenizá-lo por tantas lutas e por tantos anos aí à frente não se deixa vencer viu professor eu tenho certeza que essa casa estará do lado da educação e da nossa população sempre queria também parabenizar o Paulo Vitor o Odair Vitor e o Jacó que estão fazendo esse trabalho tão bonito com a Santa Casa aqui de Tupã através desses leilões que eles vêm executando esses últimos três anos para arrecadar fundos para a reforma da Santa Casa a gente fez visita à Santa Casa e a gente pode ver é notório a diferença que existe do antes e o depois e o Paulo Vitor está aí nessa batalha pelo social mas também pela cultura foi ele um dos grandes responsáveis pela realização do terceiro festival de música raiz que tivemos o ano passado na Praça da Bandeira juntamente com o clube da Viola de Tupã onde ele arrecadou bastante verba para tocarmos esse projeto então fica aí nosso agradecimento e parabenização por esses trabalhos que o Paulo Vitor o Odair Vitor e companhia seus amigos vem fazendo por Tupã parabenizar a artesã Aldenira Alcara que está fazendo aniversário hoje artesã que trabalha no Quinta com Arte e que contribui e continua contribuindo contribuiu bastante continua contribuindo com o projeto parabéns Aldenira muitas felicitações muita saúde queria parabenizar também o vereador Castilho pela indicação do calçamento ali do do Museu do Tropeiro o Museu do Tropeiro que ainda não foi concluído infelizmente não foi concluído e que fica aí a indicação também para que a Prefeitura viabilize o término desse museu até porque a Abaçaí a instituição cultural do Estado de São Paulo ligada à Secretaria de Estado da Cultura a única cultura que a Abaçaí reconhece em Tupã é o tropeirismo a população não sabe muita gente não sabe o único evento que a Abaçaí tem no seu calendário oficial do Estado na Abaçaí que é um órgão de assessoria à Secretaria de Estado da Cultura ela só reconhece a comitiva tropeira como evento tradicional de Tupã e o tropeirismo faz parte disso esse museu ele devia estar pronto há muitos anos porque realmente poderia engrandecer desculpe engrandecer a cultura de Tupã queria agradecer também ao Paulo Henrique ao vereador Paulo Henrique que trouxe aqui o nosso obrigado vereador o assunto do nosso requerimento de fato o trabalho do vereador é fiscalizar a gente vai aprendendo devagar a minha experiência era no executivo mas a gente com certeza está aqui disposto a fazer um trabalho um bom trabalho para a nossa população e justamente foi a nossa população que me incentivou me instigou a correr atrás desse requerimento direcionado a Caixa Econômica Federal e ao Cresce São Paulo são dois órgãos de extrema importância para fiscalizar o programa Minha Casa Minha Vida inclusive eu nem ia ler os questionamentos que eu ia fazer mas eu vou ler para a nossa população ficar sabendo eu estou questionando a Caixa Econômica Federal e o Cresce se já houve algum tipo de fiscalização e quais são os resultados efetivos dessa fiscalização do programa Minha Casa Minha Vida justamente porque a população tem nos procurado para questionar vereador eu estive passando pelos conjuntos habitacionais e ainda percebo desde que foi sorteada entregue as casas ainda existem casas fechadas e eu sou suplente na lista que tem direito a receber uma casa e eu não vejo movimentação nesse sentido nem da Prefeitura nem da Caixa Econômica Federal nem do conjunto habitacional que administra de fiscalizar averiguar se tem algum problema se existe algum tipo de procedimento que dá para se fazer para que seja repassada então essa casa vazia para os que estão na suplência tem acontecido muito pelo país eu trouxe aqui uma reportagem que foi veiculada no site G1 da Globo.com na Paraíba João Pessoa em um conjunto habitacional tinha 280 apartamentos desses 280 apartamentos que foram fiscalizados pelo Cresce e pelo Conselho Regional de Corretores da Paraíba e pela Caixa Econômica Federal eles fizeram o seguinte levantamento de 280 apartamentos 57 estão sob suspeita de ter algo ilegal algo irregular e 79 estavam totalmente irregulares eles foram transferidos para os que estavam na suplência quer dizer 144 somente estavam regulares o restante quase metade praticamente estava de forma irregular então o que a gente quer a gente não quer tirar ninguém de sua casa a gente não quer especular para saber se está vendo algum tipo de ganho por trás por trás nada disso o que a gente quer saber se estão regulares dentro dos parâmetros que a Caixa estabelece para que a pessoa possa ter o direito de receber a casa então o titular da casa continua com a casa foi vendida está sendo alugada está vazia são esses os questionamentos que nós estamos fazendo então fica aí o requerimento a gente vai aguardar a resposta desses requerimentos a prefeitura não tem essa fiscalização então a gente quer contribuir com a prefeitura e com os cidadãos aqui de Itupã que estão aí na suplência dessas casas e auxiliar aqueles que não estão totalmente regulares mas que pode regularizar a sua situação para ficar tudo certo conforme determina a lei eu queria falar aqui das moções que a gente fez meu tempo é curto a moção que a gente fez ao jornal Folha do Povo também nós fizemos a semana passada ao jornal diário que fez completou 41 anos e a Folha do Povo também dia 22 de março completa 61 anos de fundação e de circulação ininterrumpida em Itupã também um grande órgão da imprensa aqui de Itupã que tem contribuído com a nossa população levando informação fidedigna fiel e de muito bom de bom caráter a gente queria parabenizar todos os funcionários ao dono e a todos os funcionários que trabalham neste veículo nossas felicitações e congratulações fizemos também uma moção de congratulações a loja do irmão Frederico Convento que há 44 anos mantém sua loja no mesmo lugar na rodoviária velha e a família Convento é uma família tradicional em Itupã que contribui e vem contribuindo sempre muito conhecida aqui em Itupã e a gente quis fazer essa moção de congratulações por esses relevantes serviços à nossa comunidade e por acreditar no comércio de Itupã e manter esse comércio ali há 44 anos e também a moção de congratulações à ONG Artividas aqui de Itupã pelos seus 16 anos de funcionamento a dona Antônia Rufino que é a presidente da ONG Artividas vem batalhando a duras penas para manter a entidade é uma das entidades que auxilia a administração no acolhimento a crianças seria um projeto de segundo turno muitas crianças são beneficiadas ali nós temos a escolinha de futebol cursos de capoeira computação artesanato judô xadrez ginástica rítmica e o curso de agricultor do futuro em parceria com o sindicato rural e o senar então a gente queria deixar aqui nossas felicitações e congratulações a Antônia Rufini a todos os membros da diretoria da ONG Artividas e voluntários que se dedicam a manter essa entidade senhor presidente por enquanto era isso eu agradeço a oportunidade solicito ao secretário que chame o próximo vereador escrito vereador Eliancer de Carvalho vossa excelência terá até 10 minutos boa noite senhor presidente membros da mesa nobres vereadores vereadora alguns que nos acompanha ainda os corajosos que acompanha nossa sessão os trabalhos dessa casa aos internautas aqueles que nos acompanha também ainda pela nossa TV Câmara a TV do Povo nosso boa noite senhor presidente eu fiz duas moção de congratulação a primeira foi ao Instituto de Radiologia de Tupan que participou de uma licitação e ganhou trazendo mais uma conquista mais um serviço de ressonância magnética para a nossa cidade então é com grande satisfação e apreço que propomos esta justa homenagem a IHRAD Instituto de Radiologia de Tupan na pessoa do radiologista Renato Ramos de Narte por conseguir trazer mais essa conquista para a nossa cidade onde através de convênios mais de 62 municípios poderão estar participando tirando da fila muitas pessoas que aguardam esse exame todos nós sabemos que este exame é um exame muito caro e muitas pessoas precisam fazer esse exame de ressonância magnética e é a fila grande então essa é uma conquista para a nossa cidade na área da saúde e eu tenho certeza que muitas pessoas serão beneficiadas muitas cidades firmarão convênio e muitas pessoas muitos cidadãos serão beneficiados diminuindo essa fila de tantos cidadãos que precisam fazer esse exame para cuidar da sua saúde então fica aí a nossa homenagem fica aí a nossa congratulação ao Instituto de Radiologia de Tupã Airat também fiz uma moção de congratulações a Daniela Propete juntamente com o Condomínio São Vicente Saúde pela iniciativa de trazer para o município de Tupã a caminhada Passos que Salva e é também com grande satisfação e apreço que propomos esta justa homenagem a Daniela Propete e ao Condomínio São Vicente Saúde pela iniciativa que tiveram no último dia 27 de novembro de 2016 em trazer para o nosso município a caminhada denominada Passos que Salvam idealizada pelo Hospital do Câncer de Barretos com o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção do Câncer Infanto-Juvenil devido a essa iniciativa o município de Tupã foi beneficiado com a capacitação de um médico da rede pública para ser o contato direto com o Hospital do Câncer de Barretos sendo assim facilitando os diagnósticos e possíveis tratamentos então conquista para a nossa saúde de Tupã isso é muito bom e porque nós sabemos que quando falta saúde bate o desespero estava ouvindo aqui o meu nobre vereador Capitão Neves quando eu vi ele a primeira coisa que eu perguntei e aí Capitão como é que está ele falou não está bom não está nada bom então o pai dele está internado no Rio de Janeiro na UTI e a gente vê a preocupação dele desde quando começou a sessão e eu estou observando ele a preocupação vai ter que viajar as pressas para o Rio de Janeiro para visitar o seu pai então que nós possamos fazer as nossas orações que seja feita a vontade de Deus Deus está no controle de todas as coisas Capitão você faça uma boa viagem para ver o seu pai que está hospitalizado doutora Telma também que está com a mãe dela acamada está hospitalizada de novo doutora não mas está já esteve hospitalizado então gente quando falta saúde realmente bate um certo desespero e a gente precisa colocar a nossa fé em ação porque é muito complicado esse momento para todos nós quando vemos os nossos entes queridos sofrendo por causa das enfermidades então quando a gente traz notícias de saúde é muito bom fiz uma indicação ao nosso deputado Celso Nascimento do PSC pedindo também uma ajuda de 200 mil reais para o hospital São Francisco de Assis estaremos fazendo uma visita até o seu gabinete já conseguimos uma conquista para a Santa Casa de 200 mil reais que será empenhado ainda este ano e agora vamos até o nosso deputado estadual para pedir então essa ajuda para o hospital São Francisco que tanto está precisando e passando por momentos difíceis mas nós temos certeza que com o apoio dessa casa de todos os vereadores como nós já ouvimos aqui o Paulo Vitor toda a organização da Santa Casa trabalhando em prol da nossa saúde dos nossos hospitais e nós precisamos fazer isso mesmo é uma coisa que o governo devia fazer mas a população tem que se movimentar para ajudar a saúde e para ajudar os hospitais 50% das verbas dos deputados são destinados à saúde e a gente ainda precisa fazer leilão para ajudar os hospitais graças a Deus pelo povo brasileiro pelo povo que nós temos que nos momentos difíceis não cruzam os braços mas vão para cima e faz a sua parte então parabéns a todos os vereadores parabéns a todos os fazendeiros sitiantes que doaram os animais para esse leilão todos que vão participar desse almoço parabéns a todos que estão envolvidos diretamente ou indiretamente mas que estão engajados nessa luta pela saúde da nossa cidade eram essas as minhas palavras senhor presidente muito obrigado boa noite a todos tenham todos uma excelente semana consulta o vereador Renan que é o próximo vereador se vossa excelência for usar a palavra vossa excelência vai ter 4 minutos que vai usar a palavra com a palavra o vereador Renan desculpa ele que foi passado aqui é Antônio Carlos Meirelles boa noite só um instantinho os vereadores que não puderem falar logicamente vai ter explicação pessoal vem depois falar é que o tempo do expediente não dá para prorrogar mais do que 30 minutos é regimental boa noite presidente primeiro secretário segundo secretário eu tinha aqui uma indicação número 12 para passar umas fotos então eu vou deixar dá tempo deixar para na explicação pessoal tá bom quero deixar aqui o meu abraço ao professor Ari que deu aí umas palavras muito bonitas e eu tenho um grande respeito pelo professor Ari deixar aqui meus parabéns também aqui ao Mauri estive lá dando esse apoio e sou contrário também a essa PEC porque a PEC está sangrando não só sangrando todos mas está matando essa PEC é a PEC da morte passar de 15 para 25 anos de contribuição você não vai aposentar nunca então eu também aqui faço o meu repúdio contra essa PEC por isso que eu estive lá presente dando o meu apoio quero aqui agradecer também deixar aqui os parabéns para o nosso amigo Castilho pela sua moção ao nosso doutor Antônio Luiz Raui grande delegado de polícia seccional aqui da cidade de Tupã muito obrigado pela essa moção e fiz fiz desejo de subscrever junto com você porque realmente merecido esta homenagem quero deixar aqui também o nosso agradecimento a indicação 179 em que eu coloco que construa no trevo Jamil do Alib um monumento indígena essa sempre foi uma vontade do nosso querido prefeito Ricardo Raimundo e agora que ele está no comando eu faço a sua voz junto nessa construção do monumento indígena quem subscreveu junto comigo o capitão e também o nosso amigo Eduardo para que realmente possa construir e a gente resgatar o valor histórico cultural indígena do nosso município porque Tupã hoje tem um acervo cultural enorme e o museu em Divanoíri e o pessoal passando no trevo e vendo o monumento nós vamos dar realmente esse valor a terra indígena todos nós sabemos que Tupã é palavra em Guarani significa Deus e também Tupi significa trovão então vamos resgatar realmente a terra indígena com o nome Tupã quero deixar também aqui o agradecimento é uma indicação muito importante do nosso amigo Eduardo em que ele pede uma máquina que possa triturar aí os galhos muito bacana essa indicação sua tem pessoas que são pequenos jardineiros e eles reclamam muito para que possa levar esses pequenos galhos até Dom Quixote e essa indicação sua vai realmente favorecer todos esses pequenos jardineiros meu tempo está acabando eu volto na explicação pessoal e aí vamos lá